Olá, primeiro ano, tudo bom? Vamos dar início a nossa aula de artes. Hoje é 8 de junho, segunda-feira, como foi o final de semana de vocês e espero que tenha sido bom. Vamos lá. A aula de hoje nós vamos utilizar o livro de artes, certo? E vamos dar continuidade falando sobre fábulas. Lembre-se que da última aula, Tia Jaque já havia abordado mais ou menos o que é, né, esse conteúdo falando sobre fábulas, aonde as fábulas são quando os animais se comportam como seres humanos, certo? Trouxe para vocês duas contas de história para vocês se lembrarem que histórias são essas que a Tia Jaque fala, que são fábulas. Trouxe dois exemplos, observe essas histórias, a raposa e as uvas e a tartaruga e a lebre, certo? Na página 27, ó, a Tia Jaque tem guardado ainda a máscara. Na página 27 nós temos o Saltimbancos, aqui é uma peça teatral, onde os animais, eles querem sair do campo e ir para a cidade para formar um conjunto musical. Olha que bacana! Nessa contação de história nós temos a gata, a galinha, o jumento e o cachorro. Legal, né? Vamos voltar lá para a página 28, onde tem um trecho dessa contação de história. Vamos ler esse trecho, tá certo? Vamos lá! Aqui nós temos o jumento e todos os personagens, onde eles estão falando e eu quero que você junto comigo acompanhe essa leitura com o dedo indicador. Vamos lá! Jumento, um bicho só? É só um bicho? Agora, todos juntos? Todos agora. Somos fortes? Uma gata? E o que é que tem? As unhas. E a galinha? O que é que tem? O bico. Dito assim, parece até ridículo um bicho se assenhar. E o jumento? O que é que tem? As patas. E o cachorro? O que é que tem? Os dentes. Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junte o bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes ainda vai ter? Respeitar. Legal esse trecho. Lá embaixo nós temos o autor, tá certo? Uma adaptação de Chico Buarque. E a página do livro. Na página 29, o que é que nós vamos fazer? Tia Jaque vai querer o seguinte. Vou ler aqui o enunciado da pergunta. Mostrar e adivinhar. Imagine um espaço, um objeto e uma pessoa e represente-o para a turma. Depois do desenho que você imaginou. O que é que eu vou querer que vocês façam? Que vocês dêem uma pausa. O que você está fazendo? Eu sei que você já está me assistindo, mas você pode estar pegando num lápis. Você pode estar segurando no teclado do computador, ou no notebook, ou segurando o celular, certo? Ou olhando para o lado, só ouvindo a Tia Jaque, ou conversando com alguém, mesmo assistindo a Tia Jaque. Você vai dar uma pausa no que vocês estão fazendo. A Tia Jaque iniciou a aula segurando um lápis. Eu vou segurar o lápis para fazer essa pausa junto com vocês. Dei uma pausa e segura no lápis. Aonde sua mão estiver tocando, você vai imaginar que o que você está segurando é um personagem. Tia Jaque, mas eu não estou segurando nada. Minha mão estava apoiada sobre a mesa, ou sobre a cama, ou sobre a perna, a poltrona. Então, aonde sua mão estiver triscando, vai ser um personagem. Que diferente. Tia Jaque não estava só com o lápis na mão. Na minha outra mão estava o livro. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o que você tinha numa mão, ou na outra mão, mesmo sendo a mesma coisa, certo? Você vai fazer um personagem. Que personagem você vai formar? Qual a contação de história que você pode contar com esses personagens? Vamos lá criar uma história. Isso. Vou criar uma história usando o lápis e o livro, tá certo? E você? Quais serão os personagens da sua história? O que você estava pegando? O que você estava triscando? Você estava com alguma coisa na mão? Na sua mão tinha uma coisa, na outra não tinha nada? Você vai construir só com um personagem. Ah, nas duas eu tinha uma coisa e outra. Então, vou ter dois personagens. Ai, tia, eu não estava segurando nada. Minha mão estava apenas segurando o celular. Pois o seu personagem vai ser o celular. Ai, tia, mas a minha mão estava sobre a cama. E por aí vai. Você vai criar uma contação de história. Sendo que os personagens vão ser aquilo que você estava triscando nesse momento. Eu vou acreditar em você. E eu tenho certeza que a sua história vai ser muito incrível. E que você não vai mentir para a tia Jack. Não é verdade? É. Talvez você pode... Não vai inventar com o que você estava segurando. Vou confiar em você. Tá certo? Vamos lá? Construir essa história. Vou querer saber qual foi a sua contação de história. Tá bom? Tia Jack, não vou conseguir produzir um texto ainda. Você pode realizar apenas um desenho. Isso. Você pode realizar um desenho do que você tinha. Transformando ele no personagem. Dê um nome a esse personagem. Que já é importante. Porque futuramente a gente pode utilizar esse desenho com esse personagem. Tá certo? Fazer uma contação de história. Vamos criar um texto. Com que você tenha aí um desenho. Ai tia Jack, eu vou conseguir produzir uma produção textual. Com o que eu tinha na minha mão. Excelente. Certo? Lembrando que são atividades que eu vou querer olhar. Tá bom? Beijo. Tchau.